Essa época aí, século XVII, a galera dá o nome da história, né, de período da Revolução Científica. O que foi Revolução Científica? Dentre outras coisas, cara, principalmente Newton, velho. Newton fez a parada inteira. O que que Newton fez? Ele jogou a parada num degrau mais elevado, assim. Ele criou a matemática nova. Ele criou um negócio que se chama cálculo integral diferencial. A galera da engenharia conhece isso aí. Ele inventou isso aí na pandemia deles lá, né, na peste negra. Ele teve que ficar um ano e meio trancado lá na casa dele. Ele tava na universidade, dava física, aí teve que ir pro interior, pra uma fazenda da família dele. Ele ficou um ano e meio trancado lá. E, cara, nesse um ano e meio aí, cara, meio que desenvolveu um estudo muito cabuloso sobre ótica, criou as três leis de Newton, descobriu a teoria da gravitação e criou uma matemática nova, que é o cálculo integral diferencial. Porque, basicamente, ele tinha um problema lá, velho, que não dava pra resolver. E aí ele criou essa matemática nova pra conseguir resolver o problema dele, que era o cálculo.